Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estradada, eu digo para o mundo que eu moro com você É que eu moro na estradada, você O nosso amor é lindo, só quero demais Quero ver cantando assim então Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo por que me deixou Volte pra mim, meu amor Mostra o que é o amor para essa rapaziada DJ Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Oba, oba, oba Tua raça, ei E aí? Oba, oba, oba Tua raça, ei Tua raça, ei Tua raça, ei Tua raça, ei Tua raça Lá la praça Mas os dias foi passando quando eu me toquei Que foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Fiquei, fiquei, fiquei 19 Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você Nosso amor é lindo, eu só quero vocês Amor, eu quero sempre estar ao seu lado Te fazer carinho, ser teu namorado Quando eu estou em casa, só fico pensando Por onde você deve estar? Mas cantando, todo mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o meu coração Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você O nosso amor é lindo, eu só quero vocês Eu ainda acredito que não termineu Mas foi muito bom enquanto durou As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que eu cantei agora foi realidade O que era amor tornou sem amizade Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você Nosso amor é lindo, eu só quero vocês Eu não tiro da cabeça aquela gata Quando a gente conversava lá na praça Mas os dias foi passando quando eu me toquei Que foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em cada momento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da você É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você Nosso amor é lindo, só quero vocês Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto durou As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que era amor todo sem amizade Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da você É que eu moro na estrada da você O nosso amor é lindo, só quero você É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você O nosso amor é lindo, só quero você